O Ministério da Juventude do Desporto vai premiar os melhores atletas de 2017 na Gala do Desporto que será realizada no dia 29 do 40 mês. A Gala Nacional do Desporto é uma iniciativa do governo brasileiro em parceria com o Movimento Desportivo Nacional e demais sensibilidades desportivas que visa homenagear e distinguir os agentes desportivos e outras forças vivas da sociedade civil em geral que trabalham em prol do desporto. Nesta edição serão premiados os clubes que têm trabalhado na formação e no melhoramento das infraestruturas desportivas. Para além das tradicionais categorias atleta do ano masculino e naturalmente feminino, para além da categoria melhor treinador, para além da categoria melhor desportista feminino, melhor desportista masculino, nós tentamos criar também outro tipo de categorias que vão ser premiadas sobretudo pelo governo, que vão ser distinguidas, melhor dizendo, pelo governo, que se enquadram perfeitamente naquilo que são as bandeiras do governo dentro do concano e da governação. Estou-me a referir a questões ligadas à formação, qual é a gremiação que está a trabalhar com profundidade, com mostras dadas a nível da formação, qual é a gremiação que está a trabalhar com a edificação de infraestruturas desportivas, que é uma área extremamente importante para nós. Ana Flávia apela aos membros do Júri para a responsabilidade na votação dos melhores atletas e agentes desportivos. Ao Júri apelamos a uma maior responsabilidade na escolha de nomeados que deve obter a critérios claros e transparentes. Apelamos a uma maior abrangência e que todos estes burguistas sintam-se parte deste movimento. A novidade desta gala é que os vencedores vão concorrer para a gala regional da Zona 5, a ter lugar em junho na África do Sul.